Música Boa noite, no ar as notícias do Governo Federal aqui no Repórter NBR. Outubro de 2018 foi o melhor mês para a indústria automobilística desde dezembro de 2014. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas cresceram 25,6%. E para impulsionar ainda mais o crescimento da indústria automobilística, o presidente Michel Temer assinou o decreto que cria o Rota 2030, programa que reduz tributos para o setor com contrapartidas para que empresas aumentem os investimentos no país. A assinatura foi durante o Salão do Automóvel em São Paulo. O futuro bate ponto no Salão do Automóvel em São Paulo e pode ser visto em cada esquina. Um privilégio que deverá ser conferido por mais de 700 mil pessoas até o dia 18 de novembro. Os visitantes terão à disposição mais de 60 lançamentos de 29 marcas. O presidente Michel Temer participou da abertura do Salão do Automóvel e durante a cerimônia assinou o decreto que regulamenta o Rota 2030. Temer destacou que a medida foi possível por conta da conexão entre os setores público e privado. Interessante como é importante o Rota 2030, porque sem o Rota 2030 já houve esse avanço tecnológico. Agora com o Rota 2030 o avanço será muito maior. Então quando nós viermos ao Salão do Automóvel no ano que vem, certas e seguramente outros avanços tecnológicos serão apresentados a todos os visitantes. A indústria automobilística no Brasil conta com 64 unidades localizadas em 42 municípios de 10 estados. O setor responde por 4% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país e emprega diretamente mais de 130 mil pessoas. É sobre essa área da economia que trata o Rota 2030, programa lançado pelo governo federal e agora aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não à toa, o Rota 2030 foi o principal assunto na abertura do Salão do Automóvel. A medida define regras para a produção de automóveis no país pelos próximos 15 anos. Ela reduz tributos para o setor e cria contrapartidas para que empresas aumentem investimentos em produtos e tecnologias no país. Um dos itens do Rota 2030 é a concessão de até R$ 1,5 bilhão em créditos tributários. Há empresas que investirem ao menos R$ 5 bilhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O programa também traz metas para a produção de veículos menos poluentes e mais seguros. O Rota 2030 prevê que os veículos comercializados no Brasil serão mais eficientes e mais seguros. Isso significa dizer, em última instância, que haverá menos emissão de gases poluentes, menos acidentes e mortes no trânsito. Pesquisa, desenvolvimento e inovação são a base da revolução industrial e das engenharias. Países ricos investem maciçamente em P&D. Por isso, insistimos tanto no lançamento do Rota 2030 para garantir que o Brasil seja competitivo na atração de investimentos destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser usadas em todos os elos da cadeia automotiva. A expectativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores é que, com a aprovação do Rota 2030, o Brasil ganhe destaque mundial na produção de combustíveis para o futuro. Ele dá um apoio à pesquisa e desenvolvimento. Os principais países que têm desenvolvimento tecnológico têm programas de apoio à pesquisa e desenvolvimento. É importante que o Brasil também tenha. Com isso, a gente consegue reter no Brasil conhecimento, gerar novos conhecimentos, criar novas tecnologias, enfim, a gente consegue utilizar as potencialidades no Brasil. É o caso, por exemplo, do etanol, que é uma tecnologia muito cara para nós brasileiros, que hoje o etanol já é misturado em combustível no mundo inteiro. E aqui a gente tem a tecnologia flex desenvolvida aqui por pesquisadores e engenheiros brasileiros. É importante que a gente tenha relevância na inovação mundial. Voltando ao salão do automóvel, é pensando em um futuro bem próximo que uma das apostas desta montadora é o carro elétrico. Este modelo pode rodar quase 400 quilômetros sem recarregar e a carga pode ser dada na tomada de casa. Ele começa a ser vendido no Brasil já no ano que vem. Este é um carro conceito, o que significa que a gente não vai encontrar ele rodando nas ruas. Mas a tecnologia que ele traz pode fazer parte do nosso dia a dia daqui a alguns anos. Entre as novidades está a direção autônoma, ou seja, sem a necessidade de motorista. O carro também é 100% elétrico e tem inteligência artificial capaz de identificar as emoções do motorista. O carro pensa por ele, o carro prevê e antevê problemas de proximidade com o carro da frente, proximidade com o trânsito que ele tem atrás, as laterais, as motos, os pedestres. Qualquer obstáculo ao percurso deste carro vai estar imaginado e ele é capaz de reagir apesar do motorista. Isso serve realmente para ver primeiro, por exemplo, se você está em condição de dirigir. E essa é uma tecnologia que já existe, né? Em países escandinavos, por exemplo, você tem dispositivos que o carro não liga se você estiver embriagado. Então, o sensor para você ligar o carro é realmente um bafômetro. Então, por exemplo, esse carro seria capaz de reconhecer esse tipo de situação e esse tipo de emoções. E também de ser um carro mais prazeroso para você. Dando continuidade ao processo de transição de governo, o futuro ministro da Justiça, juiz Sérgio Moro, se reuniu com o ministro Torquato Jardim. A repórter Gabriela Noronha tem mais detalhes. Em reunião aqui na sede do Ministério da Justiça em Brasília, o ministro Torquato Jardim e o juiz Sérgio Moro conversaram sobre o processo de transição na área. Após o encontro, eles falaram com a imprensa. Torquato Jardim desejou sucesso a Moro no comando da pasta. Conversamos por algum tempo e expus, mediante documentos, a estrutura do ministério, os projetos principais, as questões pendentes mais urgentes, as disponibilidades orçamentárias. Muito bem-vindo, doutor Moro. Desejo-lhe todo sucesso possível, porque seu sucesso é o sucesso do Brasil. O senhor tem aqui no ministério uma carreira, ao menos, tão brilhante quanto foram seus 22 anos de magistratura. O futuro ministro, Sérgio Moro, voltou a destacar a importância do processo de transição para o bom desempenho do novo governo e disse que a frente da pasta vai dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido na atual gestão. A intenção é dar continuidade ao bom trabalho que vem sendo realizado, aos projetos, aos bons projetos que estão sendo executados, para evitar a perda de continuidade. Não sou daqueles que assumem reclamando que existe uma herança maldita. Existem carências na área da justiça e na segurança pública que são notáveis, mas que precedem muito a gestão de vossa excelência no ministério. Na última quarta-feira, o juiz Sérgio Moro se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, quando foram apresentadas informações sobre o Ministério da Justiça e a Política Nacional de Segurança Pública. Além de Moro e Jungmann, também participaram da reunião representantes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A gente vai ver agora mais uma reportagem especial da NBR sobre o trabalho de recuperação após três anos do rompimento da barragem de Fundão, em Minas Gerais. São histórias de resgate da trajetória de famílias, do sentimento de comunidade e da tradição religiosa. Acompanhe com a gente. Mudas de laranja, limão, mexerica, água todo dia e dedicação, uma receita de força e paciência. As plantas do seu Zezinho crescem na área comum do condomínio em que vive em Mariana, desde que perdeu a propriedade em Vento Rodrigues, a comunidade mais atingida pela lama que vazou da barragem rompida de Fundão, da mineradora Samarco. Cada folha que nasce lembra um pouquinho do que era a vida em Bento e renova a esperança. A gente cunha alface, cunha almeirão, cunha beterraba, banana, laranja, leite, tudo cunhido lá. Então é uma coisa que hoje a gente compra. De que jeito? Você sabe a procedência deles? Não sabe. Então a gente espera voltar o mais rápido possível. Seu Zezinho e as outras famílias atingidas pelo rompimento da barragem vivem em moradias alugadas pela mineradora. Recebem um auxílio mensal e aguardam o reassentamento das comunidades. As obras do reassentamento de Bento Rodrigues já começaram. E uma das mudas o seu Zezinho pretende plantar ainda na fase da construção. Para lembrar a castanheira que antes dava sombra aos moradores. Foi eu que cantei em 2001. Aqui tinha uma praça arrumada, onde é que está a árvore, é um canteiro. Para cá era um triângulo. Eu que fiz os passeios pela prefeitura. É onde é que a gente ficava, passar fim de semana, época de festa. Toda festa é aí. O palco de cantor ficava ao lado dessa árvore. Então ela fazia parte até numa sombra boa lá, já que ela já tinha uma altura enorme. A igreja que fazia parte da vida em Bento Rodrigues também vai ser reconstruída. E alguns itens do acervo serão devolvidos. É que a Fundação Renova, responsável pela reparação, está fazendo resgate e a conservação de imagens sacras e outros objetos dos templos atingidos. Mais de 2.300 peças religiosas já foram encontradas. Esses acervos foram recuperados da lama por meio de um processo de escavação arqueológica, onde a gente usou técnicas arqueológicas para buscar essas peças no meio do rejeito. Foram feitas buscas entre Bento Rodrigues e a barragem de Candongas. E o acervo veio para cá para ser salvaguardado, até que se defina o destino dessas peças. Se elas voltam para o culto, se algumas podem ir para os memoriais que vão ser construídos. Isso vai depender das definições das comunidades junto com a Arquidiocese de Mariana. Além do trabalho de guarda e conservação das peças sacras, uma equipe de historiadores e antropólogos percorre todo o trajeto da lama para identificar impactos nas tradições das comunidades atingidas e propor ações de reparação do patrimônio material. A gente faz a manutenção das capelas. A gente tem em campo uma pessoa que toda semana passa pelos templos para verificar se eles estão seguros, se está tudo lá no lugar, o que precisa ser feito para manter esse templo. Pensando que, por exemplo, em Paracatu, o templo ainda é utilizado. A comunidade de Paracatu de Baixo, nos seus rituais tradicionais, eles se dirigem, se deslocam de Mariana até Paracatu e celebram lá. A festa do Padroeiro, que é Santo Antônio, a festa do Menino Jesus, que aconteceu agora em setembro. Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, também foi celebrada lá. Então a gente fornece a estrutura necessária, porque a comunidade se dirija à área de origem para poder celebrar. Preservar o modo de vida antigo é o lema também nos reassentamentos. E é aqui que está sendo reconstruída a comunidade de Bento Rodrigues. As obras começaram em agosto, logo após o licenciamento, e devem ser entregues em mais ou menos dois anos. A ideia é que tudo seja o mais parecido possível com o que era antes. A gente buscou manter o vizinho de lado, sempre o vizinho de lado, de frente, né? A relação dos equipamentos de uso coletivo, principalmente as igrejas, o posto de saúde, a escola, né? Que para eles era muito importante a localização dos lotes. A distribuição das ruas também é bem similar ao Bento Atingido, né? O nome de ruas e tal. Depois das várias reuniões para desenvolver a metodologia de projeto, nós fizemos 24 oficinas com todas as famílias de Bento Rodrigues. Com 160 famílias de Bento participaram das oficinas. Seu Zezinho visita as obras todos os dias. Ele acompanha tudo de perto e nenhuma decisão é tomada sem consultar a comunidade. Tem que ser feito de acordo com nós. Eu estou representando a minha comunidade. Então, ela tem que ser feita. Tudo aquilo que é exigido e é acordado no Ministério Público, que tem que ser feito com a comunidade, eles não podem fugir dessa trilha. Então, por isso a gente está aqui, está acontecendo tudo direitinho. Até agora não houve questionamento nenhum diferente. Os moradores vão escolher também o projeto das casas. Na ação civil pública, a gente fez um acordo com o Ministério Público e as famílias que todas as casas vão ter 20 metros quadrados a mais do que tinham na área original. Além disso, a gente está adequando as casas a normas de parcelamento urbano e normas de código de posturas e a legislação urbanística de Mariana. Para o seu Zezinho e as outras famílias de Bento, essa terra vermelha já tem um significado novo. O dia que eu venho entrando aqui dentro da minha casa vai ser o dia da maior felicidade minha e da minha família. Que todos torcem para que isso aconteça. Assim como é eu e todas as famílias que querem vir para cá. O dia que nós estivermos morando aqui, colhendo sua covinha aqui, colhendo sua cebolinha, suas galinhas, ovo, queipira, tudo aqui sem comprar, sem depender de Mariana, vai ser o dia da maior felicidade. E a castanheira vai estar lá no meio da cidade? Com certeza. Você já viu a muda dela, está muito bem criada e ela vai ser muito bem cuidada. Igual eu cuidava lá no Bento, eu vou cuidar a mesma coisa aqui, que é o mesmo Bento para mim. A gente não esquece o véio, mas aqui para nós é o nosso Bento. Nós ficamos por aqui a seguir um programa inédito para você. O NBR Entrevista Especial sobre os 30 anos da Constituição. A programação ao vivo pode ser vista também pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 99867 8787. Uma boa noite para você continuar com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.